Trípoli. Trípoli está localizada na costa leste do Mediterrâneo. Sua localização estratégica fez dela um importante centro comercial na região árabe. A cidade possui uma densidade esmagadora de muçulmanos sunitas, entre os mais de 730 mil residentes, e é considerada a fortaleza tradicional dos sunitas conservadores do Líbano. Foi ali que nasceu o movimento Salaf do país, um movimento sunita puritano que inclui diferentes escolas jihadistas, sendo que muitas delas tendem à violência contra outros grupos sectários, ou mesmo contra outras escolas religiosas sunitas. A infraestrutura libanesa foi duramente atingida pelos conflitos político-religiosos presentes no país. Em Trípoli, alguns bairros ainda mostram claramente as marcas da longa guerra civil no território libanês, entre 1975 e 1990. Trípoli tem a maior taxa de pobreza do país. As pessoas não têm condições de comprar leite ou fraldas para seus bebês ou familiares idosos. Quem consegue algum recurso, às vezes, não encontra alimentos à venda. A libra libanesa perdeu muito do seu valor desde outubro de 2019, diminuindo o acesso ao que é básico, como abrigo, comida e saúde. Nos últimos anos, o Líbano tem sido assaltado por calamidades que agitam todas as áreas da vida. As violentas repercussões da guerra na Síria, iniciada em 2011, produziram, entre outras coisas, ameaças à Trípoli, incluindo o recrutamento de moradores pelo grupo militante Estado Islâmico. Além da Covid-19, que agravou a situação financeira no país, uma forte explosão em 2020 abalou o porto de Beirute, trazendo mortes e grande destruição. Causado por negligência, esse acidente destruiu os estoques de grãos, aumentando a fome. Os problemas que temos precisam de um plano do governo para serem resolvidos, disse um residente de Trípoli. Há famílias inteiras cujos membros estão desempregados. A cidade não tem dinheiro para fornecer nem mesmo os serviços mais básicos. O Líbano abriga uma vasta população de refugiados. Dos seus 6 milhões de habitantes, cerca de 1,5 milhão são refugiados síricos. O país é lá também de uma comunidade histórica de refugiados palestinos, que fugiram ou foram expulsos de Israel em 1948. Oremos. Clame para que um movimento de oração por Trípoli se levante nas igrejas. Que sejamos despertados para a carência material, emocional e espiritual desse povo. Peça para o Senhor derramar sua misericórdia sobre os habitantes do Líbano e abençoá-los com os recursos que necessitam para se recuperar dessa tão grave crise. Ore pelos refugiados sírios e palestinos, que suas necessidades sejam supridas, que não haja discriminação e que o Senhor derrube as barreiras religiosas e históricas. Clame por pessoas dispostas a serem sal e luz em Trípoli, que os seguidores de Jesus testemunhem o amor do Pai para que o Príncipe da Paz seja conhecido, amado e adorado nessa cidade. Interceda para que pelo menos 10% dos muçulmanos em Trípoli sigam Jesus até 2030. Música 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 Amém.